E a Federação Rede Pessoal oficializa o apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República. A aliança foi formalizada na Convenção Nacional da Federação, realizada de forma virtual e também aberta apenas para dirigentes da legenda. O Diretório Paulista também declarou apoio à candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo e o presidente da Federação, Guilherme Boulos, do Pessoal, também foi confirmado como candidato a deputado federal por São Paulo. Os dois partidos da Federação também integram a coligação formada por PT, PSB, PV, PCdoB, como também Solidariedade. Assunto para Roberto Mota comentar. Mota, como que você avalia essas críticas do ex-presidente Lula em cima do presidente da República, Jair Bolsonaro? Lembrando que o Lula sempre vem falando que o Bolsonaro está, nesse momento, usando a máquina pública com esses auxílios para tentar alavancar votos. A melhor descrição das falas do candidato do PT foi dada pelo próprio reporter, né, que fez essa reportagem. Ele disse que eram falas inflamadas. Eu acho que essa é a melhor descrição. São falas que trazem uma inflamação. São falas nas quais continuam faltando propostas, continuam faltando ideias. São, eu diria que são mais do que críticas. São ofensas, né? O Lula chama o Bolsonaro de troglodita. Isso não é uma crítica. Isso é uma ofensa que não diz nada. Isso seria uma crítica se viesse acompanhado, por exemplo, de menção de algumas situações em que o presidente Bolsonaro agiu como troglodita. Eu não consigo me lembrar de nenhuma delas. No passado recente, a gente teve no Brasil várias ações que poderiam até ser classificadas como ações de trogloditas. Algumas pessoas foram presas por opiniões, por palavras, coisas que não encontram amparo no nosso ordenamento jurídico. O advogado tiveram acesso aos autos dos seus clientes impedidos, coisa que também não tem amparo no nosso ordenamento jurídico. A gente viu inquéritos serem abertos ou juízes de ofício, o que também não tem amparo no nosso ordenamento jurídico. São ações, poderia-se dizer, de trogloditas. O problema é que nenhuma dessas ações veio do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente fica sem saber o que o candidato do PT queria dizer com isso. Uma outra questão importante que ele levantou é que ele criticou o fato do auxílio só ir até o final do ano. Mas isso já foi explicado. Trata-se de um auxílio emergencial para ajudar as pessoas a superarem uma crise. Não para criar uma relação de dependência entre o cidadão e o Estado. Desde o início do governo, tanto o presidente Bolsonaro quanto o ministro Paulo Guedes, sempre deixaram claro que a política do governo era facilitar o funcionamento da economia através da liberalização, da desestatização, para que sejam criados empregos. E seguindo aquela máxima que, se eu não me engano, foi do presidente Ronald Reagan, o melhor programa de assistência social é um bom emprego. Então, essa é a linha. E aí, o último comentário aqui do candidato do PT é que ele vai fazer um revogaço para revisar, levantar todos os sigilos sobre todos os assuntos que foram impostos durante o governo. Impor sigilos sobre certos assuntos é prática de todos os governos. Se ele acha que, num dia que ele for eleito, no eventual governo dele, ele quiser levantar esses sigilos, pode levantar. Agora, ficar insistindo nisso como parte do seu discurso de campanha é meio frustrante para o eleitor que, na verdade, espera ouvir propostas. Isso é que a gente tem que pedir. Quais são as propostas? E aí, a gente tem que pedir. Obrigado.